Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Seis cintas, sou Ana Vitória Com o like, dê o seu like, inscreva-se no canal e bora lá! Agora eu posso começar! Vamos lá, galera, que eu tô muito ansia! Música Gente, agora eu vou colocar o sal do banco Gente, agora eu vou mexer Música 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 Música